Bom pessoal, boa noite. Vamos para a nossa aula 18 e nessa aula vamos falar sobre derivadas de algumas funções elementares. Lá no começo do curso eu disse para vocês que funções nós estudaríamos nesse curso, lembram lá? Então o que eu vou falar agora é só como derivar essas funções, são funções elementares e vamos ver como são as derivadas dessas funções, tá bom? E vamos começar pela mais simples delas, que são as funções polinomiais, todo mundo sabe que são polinômios, né? E também já sabem como derivar, por isso eu coloquei aqui, não coloquei de maneira formal como se escreve, é simplesmente um exemplo que todos já sabem derivar isso, né? Como nós derivamos uma função polinomial, por exemplo, esse polinômio que está aqui. Imagino que todo mundo já aprendeu, já guardou isso, porque é simples, né? É muito simples derivar um polinômio, então derivar esta função polinomial em relação a x vai virar, desce o 3, multiplica, então fica 3x² menos, preserva o sinal, desce o 2, 4x, mais derivada de x é 1, derivada de constante é 0, portanto a derivada de um polinômio é isso que eu acabei de fazer aqui, é muito simples, desce, subtrai, décimo de plico, subtrai, tá? Então, tranquilinho, né? Imagino que todo mundo está craque em derivar polinômios. Essa é a derivada de polinômios. Vamos adiante. Funções racionais. Lembram o que são funções racionais? São funções divisões de polinômios, p de x sobre q de x, né? E como eu derivo a divisão de dois polinômios? É simples também, né? A gente aplica a regra da derivada do quociente. Derivo de cima vezes o de baixo, menos o de cima sem derivar, vezes derivado de baixo, subo de baixo ao quadrado, né? Então, deriva-se de maneira simples, aplicando a regra do quociente. Essa regra a gente viu nos exemplos passados aí, como se usa a regra do quociente, né? Não vou fazer exemplos, é só pegar isso aqui agora e aplicar aqui, né, gente? Se você tem uma divisão de polinômios, você deriva dessa forma, sem grandes problemas, tá bom? Bom, para a nossa próxima função, vamos para as funções trigonométricas. Vamos falar da derivada da função cosseno. Aqui sim, a gente começa a brincar um pouco, porque temos o que falar aqui. Pessoal, o que eu quero? Eu quero calcular a derivada dessa função. Muito bem, mas como se calcula a derivada de uma função qualquer? A f' de x vai ser igual ao limite... Pessoal, derivada se calcula assim, com limite, não tem outra saída. Se você não tem regra pronta, quer deduzir uma regra, tem que calcular esse limite. Quando Δx tende para zero, de f de x mais Δx, menos f de x sobre Δx. Assim se calcula a derivada. Nesse caso, nós temos a função cosseno. Limite, quando Δx tende para zero, de f de x mais Δx, cosseno de x mais Δx, menos o cosseno de x sobre Δx. Tá bom, gente? Vocês lembram lá do pré-vestibular o que é o cosseno da soma? Então, isso vai dar o limite, quando Δx tende para zero, de cosseno da soma, cosseno de x, cosseno de x, menos seno de x, seno de x. Cosseno desse, cosseno desse, menos seno desse, seno desse. Menos o cosseno de x, tudo isso sobre Δx. Isso é igual ao limite, quando Δx tende para zero. Pessoal, vamos dar uma arrumada aqui. Está vendo esse cosseno de x aqui? Eu vou tirar em evidência. Vai ficar cosseno de x que multiplica cosseno de Δx menos 1 sobre Δx. Então, foi esse e esse. E aqui fica, gente, olha, menos o limite, vou abrir limite para esse cara aqui, aqui, olha, o limite, quando Δx tende para zero, de seno de x, seno de Δx. Eu vou dar sobre Δx, né, gente? Pessoal, eu vou provar isso depois, no futuro, vou provar para vocês esses limites aqui, usando uma ferramenta mais forte. Poderíamos provar aqui, mas é um trabalho muito suado e, por enquanto, não vamos fazer isso. Esse cara aqui, gente, eu vou provar para vocês que ele vai para zero, tá? Isso vai para zero. E esse cara aqui, ó, seno de Δx sobre Δx vai para 1, tá? E tem um menos aqui na frente. Esse cara não depende de Δx. Portanto, gente, esse limite vale menos o seno de x. Vou provar, vou ficar devendo para vocês a demonstração de que isso vai para zero e de que isso vai para 1. Vou fazer isso um pouquinho mais na frente, com algumas ferramentas um pouquinho mais fortes que nós vamos ter, tá? Guardem isso. Portanto, gente, se f de x é o cosseno de x, f' de x é igual a menos o seno de x. Tá bom, gente? Essa é a demonstração. Guardem esses detalhezinhos aí que vai ser feito no futuro, tá bom? Pessoal, então, já temos a derivada do cosseno. Agora, vamos atrás da derivada do seno. Então, pessoal, seguindo aqui, vamos para a função seno. f de x é igual a seno de x. Como nós faremos a derivada da função seno? Pessoal, como eu já disse antes, derivada você faz via um limite, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Limite quando Δx tende para zero. Já sabem que é f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Portanto, vamos lá. Seno de x mais Δx menos seno de x sobre Δx. Isso aqui é igual, gente. Vamos aplicar aqui seno da soma. Limite quando Δx tende para zero de seno de x cosΔx mais seno Δx cosx menos seno de x. Tudo isso sobre Δx. Tá, gente? Então, vamos para cá. Isso vai ficar igual. Vamos arrumar isso aí. Vou botar em evidência esse cara com esse aqui, né? Então, vai ficar limite quando Δx tende para zero de seno de x. Seno de x em evidência. Esse aqui sobra cosΔx menos 1 sobre Δx. seno de x mais o limite, quando Δx tende para zero de seno de x cosx sobre Δx. Pessoal, já falei para vocês no exemplo anterior, esse limite aqui, ó, esse limite aqui, ó, isso vai para 1. Portanto, esse limite. Portanto, esse limite, essa derivada vale cosx. Notem que não tem sinal de negativo aqui. Ou seja, se f de x é seno de x, a sua derivada f' de x é igual a cosx. Tudo bem, gente? Ou seja, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Tá certo? Vamos adiante para a próxima. Pessoal, está aqui função tangente, tá? Vou deixar aqui, não tenho que apagar e arrumar, mas função tangente. Aqui está a função tangente, tá? f de x igual a tangente de x. E pergunto a vocês, como calcularíamos a derivada da tangente? Pessoal, a derivada da tangente, eu poderia aplicar o limite, fazer o cálculo via limite, chegar no valor da derivada da tangente. Porém, como eu tenho outras regras e sei o que é a tangente, já que eu sei que f de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, porque a tangente é seno sobre cosseno, eu não preciso calcular o limite dessa vez, porque eu sei como se deriva um quociente, né? Todo mundo lembra como se deriva um quociente? Então, nós sabemos como derivar um quociente. f' de x vai ser igual, derivada do de cima, derivada do seno, cosseno de x, vezes o de baixo, cosseno de x, menos o de cima sem derivar, seno de x, vezes derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos o seno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno. Isso tudo sobre o de baixo ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Pessoal, isso aqui é, notem que isso aqui é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui, pessoal, é secante ao quadrado de x, tá? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Está aqui demonstrado, tá, gente? E, nesse caso, eu não precisei utilizar o limite. Fiz direto pela regra, que nós sabemos que é verdadeiro. Já provei isso lá atrás. Entenderam, gente? Então, para calcular essa derivada da tangente, eu usei a derivada do seno e a derivada do cosseno, que nós mostramos aqui, e obtivemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado, tá bom? Vamos para as próximas funções. Então, pessoal, para a gente terminar essas derivadas das funções elementares aqui, vamos completar com a função exponencial, gente. A função exponencial é a função fx igual a nx. Essa é a melhor de todas. Vocês vão adorar a exponencial, porque a derivada... Então, a função exponencial, gente, é a função mais simples para se derivar, porque a derivada de uma exponencial é ela mesma, tá, gente? Isso aqui vocês vão ver depois da demonstração disso. Lá em séries, vocês vão ver como fazer essa demonstração. Então, a derivada de uma função exponencial é ela mesma. Então, é bem curioso, mas é bem legal também, porque vocês não têm trabalho para derivar a função exponencial. Já começa por aí algumas das grandes utilidades dessa função. Certo, gente? Então, fx igual a nx, a derivada é ela mesma. Muito tranquilo, né? E a sua inversa, a função logaritmo natural, é um pouquinho diferente, mas também não é difícil. A derivada da função logaritmo natural vai ser 1 sobre x, tá? Então, derivada da função ln de x é 1 sobre x. Certo, gente? Então, derivada da função exponencial é ela mesma. Derivada da função logaritmo natural, 1 sobre x. Muito tranquilo. Agora, vamos fazer alguns exemplos dessas coisas todas para vocês treinarem, tá bem? Então, vamos aos exemplos. Pessoal, então, nossos exemplos, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular as derivadas das seguintes funções. Essas que estão aqui, certo? Então, queremos calcular essas derivadas. Vejam que eu já tenho aí várias operações envolvidas. Nós já sabemos, mais ou menos, sabemos como proceder em cada caso, né? Solução. Solução. Então, f de x igual a cosseno quadrado de x. Bom, tem um quadrado aqui, nós não vamos nos desesperar por causa disso. Só fazer f de x igual a cosseno x, cosseno x. Pronto, né, gente? Quem é a derivada f' de x? É igual a derivada do primeiro, cosseno, é o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo, menos seno x, mais o primeiro, derivado do primeiro, menos seno x, vezes o segundo, cosseno x. Ou seja, não deriva o primeiro, deriva o segundo, deriva o primeiro, não deriva o segundo. Quem é a f' de x? Então, vai ser menos 2, cosseno x, seno x, ou menos seno de 2x. Existe uma identidade trigonométrica que é isso aqui, né, gente? Vocês deem uma olhada aí que vocês vão ver. Tá certo, gente? Então, tranquilo, né? Derivar, derivar, cosseno quadrado, fica fácil, vira seno de 2x. Tá bom? Vamos para a próxima. Próxima, temos aí a exponencial já junto. Então, 2. Então, pessoal, derivando a primeira aqui, derivando a 2, vai ficar f' de x igual a derivada da primeira, nx, vezes a segunda, seno de x. Vejam que a derivada do exponencial é ele mesmo. Mais a primeira, nx, vezes a derivada da segunda, derivada do seno, cosseno x. Isso aqui é igual, pessoal, a elevada x, seno x, mais cosseno x. Tá bom, gente? Tranquilinho, né? Muito fácil. E a 3 agora. 3 tem um punhado de coisinha ali, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer ali. 3. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. 3. Então, f' de x, o que que é? Ah, isso aqui é um quociente. Então, a regra do quociente é o seguinte. Derível de cima. Opa, mas o de cima é um produto. Então, deriva com a regra do produto primeiro. Derivada do cosseno. Menos o seno de x, vezes o logaritmo natural. Deriva o primeiro, não deriva o segundo. Mais, não deriva o primeiro, que é o cosseno x. E deriva o segundo. Qual é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Certo? Fechei. Então, derivei o de cima, vezes o de baixo, que é a tangente de x. Menos o de cima sem derivar. Cosseno x, logaritmo natural de x. vezes, derivada do de baixo. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Tudo isso, gente. Tudo isso, dividido pela de baixo ao quadrado. Tangente de x ao quadrado. Certo, gente? Podemos arrumar alguma coisa aí. Vamos ver se a gente consegue arrumar alguma coisinha aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Dá para fazer o seguinte. F' de x igual... Tangente é seno sobre cosseno. Então, isso aqui pode ficar o seguinte. Seno de x ao quadrado... Melhor, seno de x sobre x. Seno sobre cosseno. Corto o cosseno, fica seno de x sobre x. Menos seno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Lugaritmo natural de x. Esse vezes esse. Aqui, pessoal. Pronto. Aqui já terminamos. Menos... Então, pessoal. Aqui essa primeira parte terminamos. Aqui, olha. Secante é 1 sobre cosseno. Então, aqui fica logaritmo natural de x sobre cosseno de x. Cortei um daqui com um daqui. Pessoal, tudo isso... Tudo isso... Vezes 1 sobre a tangente ao quadrado de x. Eu poderia entrar com essa tangente aqui para fazer mais alguma coisinha. Cortar aqui alguma coisa. Talvez não dá para cortar muita coisa. Vou colocar esse logaritmo em evidência. Também não dá. Então, tá bom, gente. Já deixamos aí um pouquinho melhor, com a cara um pouquinho mais saudável, né? Tá bem? Então, fica esses exemplos aí para vocês. Eu vou deixar uma listinha amanhã cedo para vocês fazerem. Me entregarem na próxima quarta-feira. Treine. Comece a treinar. Essas são as funções que nós vamos trabalhar aí com derivadas aqui para frente. Tá bem? Então, tá. Vejo vocês daqui a pouco nos exemplos. Tchau. Tchau. Tchau.